Os estragos provocados pela explosão deixaram as agências bancárias sem funcionar. As duas ficaram destruídas. O ataque da quadrilha do novo cangaço aconteceu bem no período de recebimento de salários e muita gente ficou sem receber. O único banco que a gente usa é esses dois aqui. Agora, para quem quiser receber, tem para a Beritiba, o banco mais próximo aqui em Beritiba. As assaltantes instalaram dinamites nos caixas eletrônicos e tudo foi para o ar. Segundo testemunhas, bandidos fortemente armados chegaram aqui em Salesópolis, na região metropolitana de São Paulo, em dois carros e três motos. Um dos veículos, esse aqui que o Edson Joana mostra para você agora, foi abandonado pelos bandidos aqui no local. Eles colocaram fogo no veículo justamente para impedir a aproximação da polícia. Eles ainda tentaram roubar aquele outro, olha, aquele golfe preto, que é de um morador da cidade, mas no fim, desistiram de levar o carro. Esse morador da cidade passava pelo local bem no momento da chegada dos criminosos e foi abordado. Tudo decapuzado, mandou deitado na gama ali. Deitei na gama, aí mandou colocar a mão no vidro que havia um grande explosão, que não tinha nada a ver comigo. Calma aí, calma aí, não tem nada a ver com você. Vai, grande explosão. Aí mandou colocar a mão no vidro, coloquei a mão no vidro. Aí eu atirei e só vi se tirasse voando assim, para todo lado. Até agora, o homem não acredita no que viveu. Mandou colocar a mão no vidro de novo, que desceu na caixa lá e mandou outro, mandou colocar no vidro de novo. Daqui a pouco estoura de novo. Aí não sabia, estão fugindo. De moto, para ti, branco. Moradores da cidade de pouco mais de 17 mil habitantes acordaram assustados por volta das 3 horas da manhã, com a quantidade de tiros disparados pelos assaltantes. Aí eu pensei que era um fogo de artifício. Primeiro veio a explosão. Três explosões, depois veio os tiros. Eu falei até para o meu marido, acho que estão assaltando o banco. Segundo a polícia, os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro dos caixas eletrônicos. Uma perícia foi feita nas duas agências em busca de indícios que possam ajudar a identificar os criminosos. As imagens das câmeras de segurança dos bancos também vão contribuir com a investigação e mostrar como foi a dinâmica do ataque. O material não foi divulgado à imprensa. Moradores acreditam que a quadrilha escolheu a cidade de forma premeditada e estratégica. Cidade tranquila, né? E tem pouco policiamento aqui, né? Tem pouco policiamento e hoje é que dia? Hoje é dia 6, quinto dia útil, né? É o dia do pagamento. Você acha que o bandido não sabe que no quinto dia útil ou próximo ao quinto dia útil vai ter grana pra caramba dentro da agência? Claro que sabe. Meus 222. E aí